O que? O que? Billy! Rápido, rápido! Por ali, por ali! Anda logo! Eu tô indo! Eu tô indo! Vem! De brincadeira! Jason! Jason! Você tem que abrir a porta! Abre a porta! Ah, tá. Entra logo. Foi mal. Você vai fazer o quê? Viu eles? Estão vindo pela estrada? Eu não sei. Ah, mas e os outros? Você vai deixar os outros? Segura aí! Não digam! O que que é isso, cara? Minha mãe vai me matar! Joga! Foi sim, cara! Eu não consigo! Quem vai morrer? Elas estão lá! Vai! Pega a ladeira! Corre! Vem cá, você dirige! Não sei que é? Não, não! Eu não sei dirigir! Com calma! Eu não sei dirigir! Eu não sei dirigir! Tira o pé daqui! Tá bom! Aí tá avisando que a porta tá aberta! Por que tá aberta, Billy? Vai, vai, vai! Ok! Elas estão lá! Se aproxima dela! Deixa comigo! Entra! Beleza! Tem trem! Mas e um outro cara? Dirige! Olha pra frente! Vai, vai! Cuidado! Desce a ladeira! Vai pras luzes lá embaixo! Quer dirigir agora? Continua, Billy! A gente tá quase lá! Gente! Gente, um trem! A gente consegue! A gente consegue! Aí! O que que eu faço aqui? Vai dirigir! Eu puxo ele! Tá bom! Você é maluco! É! Eu sou! Estão alcançando a gente! Olha lá! Tem um cruzamento! É a saída, Billy! Você consegue! Acelera! Tomara que consiga! Não vai conseguir! Eu consigo! Eu consigo! Eu amar para... Eu íbora三! Nelson! Semig Iran! Vsta é o primeiro Barão! Você tem muito ele! Eu eu acho que olha! A Vicente! Eu í выз automobile! Imぐ nucle odeiro! Eu já eu perdi! Dia foi embora!